Bom dia a todos. No fim da tarde desta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff vai viajar para Fortaleza, capital do Ceará, onde vai participar da reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. O evento está marcado para 7 horas da noite no horário local, uma hora a menos que no horário de verão em Brasília. O retorno da presidenta à capital federal está previsto para as 21h40. E hoje a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai realizar um leilão para contratar energia de usinas hidrelétricas, eólicas, usinas solares e termoelétricas movidas a carvão, além de gás natural e biomassa. A energia negociada neste leilão começa a ser fornecida em 1º de janeiro de 2019. E hoje também vão ser lançadas 4 moedas comemorativas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 na cidade do Rio de Janeiro pelo Banco Central do Brasil. Serão 4 moedas de circulação, além de 4 modelos de prata e 1 modelo de ouro. Até 2016 serão lançadas ao todo 36 moedas comemorativas aos eventos esportivos. Daniela Almeida, direto do Planalto.